Olá a todos, bem vindos aqui. Estou aqui a mais um vídeo desta vez para lhe mostrar aqui duas figuras de ação da DC, o Batman com uma edição especial aqui, uma armadura e o Green Arrow. Vou começar aqui por mostrar as caixas, está aqui o Batman, Armored Batman. Aqui está ele, a caixa, este é da Mattel, fabricado pela Mattel, esta figura da DC Comics. E vamos já ver aqui a figura, aqui ao pormenor, aqui está ela, aqui uma edição especial. Aqui a parte de trás, tem esta capa preta, a figura é toda articulada, aqui nos braços. Faz a espargata, como tem sido as novas figuras, aqui 12 polegadas, só de 30 centímetros. A Mattel vem assim, já que para esta articulação, a cabeça também roda, os braços. Vamos ver então, aqui a caixa do Green Arrow. E agora a figura. Também tem as mesmas articulações do Batman. Também faz as paragatas. E agora , depois, vamos lá. Mais duas figuras de 30 centímetros, escala 1 sexto da Matel da DC Comics. Isto tem cerca de 30 centímetros de altura, escala 1 sexto. Isto é tudo em plástico, fabricado tudo em plástico, pela martela. Agora com mais articulações do que tinham antigamente. Aqui a figura clássica do Green Arrow e uma edição do Batman aqui com uma armadura especial. Diga-me lá o que acharam destas figuras. E obrigado por assistirem. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.